Eu saio por aí A tua procura Vou ser pintura Das vindas loucuras Deixa eu livre e leve Palavras que Tanto indizam São como flocos de neve Deixando na clareza São flocos de neve Deixando na clareza Os teus braços Me afetam Eu tremo Me alegrio Dos traumas Que arda a vida Eu sempre Eu sempre confio Você é o meu Tudo Não tente esquecer Você é o meu mundo Amor de meu bem Meu bem querer Você é o meu tudo Não tente esquecer Você é o meu mundo Sou amante Meu bem querer Eu saio por aí Na tua procura Na tua procura Você me cura Nas minhas procuras Eu tremo Eu tremo Deixando na clareza Deixando na clareza Eu tremo Me alegrio Dos traumas Que arda a vida Eu sempre confio Eu saio por aí Eu se escolhi Você é o meu mundo Você é o meu amor Eu tremo Eu ser eu Eu tremo Eu tremo Eu tremo Eu tremo Eu tremo Você é o meu mundo Se inscreva no canal.